E aí, queridos e queridas, eu sou a Mostri Salvatore e no vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês por que você, youtuber iniciante ou que já tá há algum tempo aqui na plataforma, não deve desistir do seu canal. Mas antes, né, gente, porque o YouTube não é a única fonte de renda aqui, minha, eu preciso divulgar um aplicativo pra vocês maravilhoso. O Hipster, gente, é a mais nova rede social do momento, que é maravilhosa, meu amor. Lá você faz seus vídeos de até 15 segundos, gente, só 15 segundos. E nesses vídeos você gera flames e você pode trocar esses flames por dólares. Gente, tem tanta gente ganhando um dinheiraço aí fazendo vários vídeos por dia, por que você não? Baixa o Hipster, me segue lá, gente. Tem link pra download para iPhone e para Android aqui na descrição do vídeo e tem um link pra você me seguir também lá no Hipster, gente. Bom, gente, esses tempos atrás aí eu me deparei com a seguinte situação. Bom, meu canal não tava assim, sabe, tendo uma repercussão muito boa e aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte pensamento. Será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Será que é isso mesmo que, sei lá, é a minha missão aqui na Terra, é viver fazendo as pessoas rirem na internet? E aí eu fiquei bem chateada, sabe? Eu entrei numa vibe bem bad, sabe? Porque eu falei, mano, meu canal não tá sendo mais o mesmo do que algum tempo atrás. O que que tá acontecendo, sabe? Eu não sei. E aí me levou a anotar algumas coisas pra poder gravar esse vídeo. Coisas que eu passei e que você provavelmente, youtuber iniciante, já passou ou vai passar pra quem quer criar o canal, que vocês não podem desistir por causa dessas coisinhas. Bom, eu quero enfatizar muito aqui, gente, muito, muito mesmo, que a única coisa que você precisa depois de criar um canal no YouTube, gente, além de postar vídeo sempre, é acreditar. Se você acredita que vai dar certo, meu amor, já deu certo. Não tenho nem o que discutir aqui com vocês, gente. Quando eu criei meu canal lá em 2015, gente, eu falei, ai, gente, eu quero chegar em 5 mil em um ano. Em um ano eu tinha quase 30 mil, viado. Então, são coisas que você não tem controle, mas eu sempre acreditei muito, eu sempre me imaginava numa posição muito boa, com amigos youtubers, saindo pra festas com youtubers, já conheci muitas pessoas famosas. Famosas mesmo, gente, da televisão, que hoje eu converso e eu fico tipo, e aí, suave? Você é muito legal. Então, vamos começar com aqui algumas listas, gente, de problemas que eu passei e que alguns youtubers também podem estar passando. Ou você pode passar, meu querido, mas você vai passar por esse problema? Jogando o cabelo na cara das inimigas, porque você já vai tirar de letra. Tá, e o primeiro problema, gente, que eu me deparei era o quê? Crescer um pouco ou crescer bastante, dar um boom e estacionar. Gente, eu já tive mês aí que eu fiz 5 mil inscritos, eu já tive mês aí que dois vídeos meus estavam viralizando, e nesse tempo, né, que eu fiquei na bad, eu parei e pensei, eu falei, nossa, meu canal não tá igual antes, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, eu acho que isso não é mais pra mim, sabe? Esses pensamentos vinham, mas a minha vontade, gente, de um dia ter um milhão de inscritos, de tá aqui, sabe, fazendo vocês rirem, é muito maior. E eu falei, gente, que pensamento é esse? Por que que tá vindo isso? Eu sempre fui uma pessoa tão alegre, tão centrada, sabe? Show o pensamento negativo! Se o canal cresceu um pouco e estacionou, relaxa, isso é uma fase. Gente, o YouTube é tão imprevisível, da noite pro dia você pode lançar um vídeo, vê a MC Loma, gente, ela lançou o vídeo, o vídeo viralizou no Brasil inteiro, em o quê? Uma semana? Então, o que lá pra frente não pode estar te esperando, não é, meu amor? Então, não desista por causa disso. Queda de views. Gente, é uma coisa que a gente fica triste, né, eu não vou mentir, eu já tive muito, muito mais views, uma coisa também que me chateia muito é ter poucas views em uma hora, né? Porque, gente, eu já tive muito mais views do que eu tenho hoje. Eu acho importante expor isso, porque alguém pode estar passando por essa situação também. E, gente, o que que eu tenho pra dizer pra vocês? Algumas coisas na nossa vida, na nossa vida profissional, mas na vida mesmo, em geral, a gente não tem controle. Eu não tenho controle, gente, do tanto de pessoas que deixam o sininho do meu canal ativado. Eu não tenho controle do tanto de pessoas que gostavam do meu conteúdo um ano, dois anos atrás, que são inscritos no meu canal, mas simplesmente não assistem mais os meus vídeos. Eu não tenho controle se um vídeo meu foi bom o suficiente pras pessoas que assistiram, mas não foi pros recomendados, gente. Eu não tenho controle sobre isso. Então, são algumas coisas que a gente precisa encarar de frente e quebrar essa ideia de que você tem que ter o controle de tudo. Não, eu vou postar esse vídeo e esse vídeo vai pro recomendados e porque tá muito bom, tá com uma thumb boa, um título legal. Gente, a gente não tem o controle de tudo. O seu vídeo pode estar bom, mas sei lá, se não for pros recomendados, você vai morrer. Sabe? Você tem tantas outras ideias aí pra você lançar pras pessoas que te assistem. Por que simplesmente desistir porque um vídeo que você julgou ser bom e não foi pro recomendado? Não é mesmo? Ai, Moastir, mas eu não ganho, não tô ganhando dinheiro nenhum e agora o YouTube colocou aquela política lá de monetização dos canais e ai, eu não sei o que eu faço. Gente, eu também, eu fiquei bem triste quando isso aconteceu, né? Porque a maioria das manas que entram no YouTube um dia se imaginam, né? Ganhando alguma coisa, né? Porque é muito legal você receber a carta do YouTube, do Google, né? Do Google AdSense, você poder ver, né? O seu crescimento desde o início do seu canal, sei lá, depois de um ano e é bem triste, né? Eu não vou mentir. Mas, gente, as coisas, elas não giram em volta do dinheiro totalmente, sabe? Eu acho que se você gosta, você tem que ser mais determinado, você tem que falar não, eu vou produzir em um ano eu vou ter as tal das 4 mil horas que o povo vai me assistir, eu vou ter mais de mil inscritos e é isso. Você tem que se determinar pra você chegar, sei lá, em um ano ou se você quiser em seis meses, pra você ter ultrapassado isso e conseguir que o seu canal seja monetizado. Ai, moça, porque tem muita gente falando pra mim parar, tem muita gente fazendo fofoquinha, tô tendo muito hate, sabe? Por parte dos meus amigos ou por parte nos comentários dos meus vídeos. Gente, eu sempre acreditei nisso, sabe? Se o povo tá falando de você é porque você tá se destacando, você tá aparecendo. Então, as pessoas podem tá falando mal, falar, nossa, o vídeo dele tá uma bosta. Gente, tão falando de você. Quem não conhece vai querer assistir, nem que for pra rir da sua cara a pessoa vai conhecer, vai saber que você é um youtuber e que daqui a algum tempo, quando você tiver com o seu canal grande, ela vai lembrar, ela vai falar, nossa, quando ele começou, eu lembro, era uma comédia, olha aí onde chegou, tá vendo? Se você ficava rindo do moleque, aí onde é que ele tá hoje? Então, acho que algumas coisas que a gente ouve ou até nos comentários mesmo do YouTube servem muito pra gente, tipo, crescer, sabe, na vida, porque a pessoa tá tentando diminuir, se a pessoa tá metendo pau, gente, no meu canal, eu só vou querer produzir mais e mais e provar, tipo, gente, tá vendo? A minha vida tá maravilhosa, não preciso ficar falando mal da vida de ninguém, não preciso ficar no vídeo de ninguém falando mal, sabe? comentando do seu jeito, de nada. Tá ok, gente, agora eu falei de alguns problemas, daí agora eu vou te dar soluções para esses problemas, que são coisas que eu já falei pra vocês, a gente não tem controle, gente, o universo tá trabalhando a favor da gente o tempo todo. Então, você que tem um canal no YouTube, saiba que se você tá fazendo a sua parte, postando sempre os vídeos, toda semana, dois ou um, ou três, whatever, saiba que uma dessas coisas pode acontecer com você e até vai acontecer, porque já aconteceu comigo. O primeiro, gente, esse daqui, você não consegue imaginar real. Um vídeo seu pode estar bombando no Facebook, o povo, sei lá, tá compartilhando adoidado e você não sabe. Gente, a internet é um lugar muito grande de infinitas possibilidades. Um vídeo seu pode estar bombando, o povo pode estar compartilhando e você não sabe porque a informação não chegou em você ainda. Então, relaxa, relaxa. Se o seu conteúdo for bom e alguém, sei lá, de alguma página aí com a sua cara postar o seu vídeo lá, gente, você vai ficar, tipo, famoso instantaneamente porque pode o Brasil inteiro compartilhar e um monte de gente te conhecer de uma vez e conhecer seu rostinho e te pedir uma foto na rua. E a próxima coisa, alguém popular pode te divulgar ou te conhecer através do YouTube e querer gravar um vídeo com você. Gente, isso aconteceu comigo quando eu tinha uns 5 mil inscritos, mais ou menos. A Caroline Silver, gente, que hoje tem quase 2 milhões de inscritos, ela me chamou no direct do Instagram e a gente virou amigo, sabe? E ela falou, nossa, eu gostei muito de você, eu quero gravar um vídeo com você e tal, isso pro meu canal. E aí, gente, eu desacreditei, eu falei, mano, na época ela tinha o quê? 100 mil inscritos. Eu falei, uma menina que tem 100 mil inscritos quer gravar comigo? Gente, como assim? Gente, isso pode acontecer, as pessoas podem gostar do seu jeito, podem gostar de você e não interessa se ela tem um canal maior que o seu, ela pode também querer te ajudar. Não parem de excluir essas possibilidades, você desistindo do seu canal, você tá quebrando a oportunidade de você poder passar por uma situação dessas. Gente, essa daqui é uma coisa que eu acredito que ainda vai acontecer comigo, mas já aconteceu com muita gente com um canal pequeno. O YouTube pode divulgar o seu canal naquela aba lá de criador de conteúdo em crescimento, na aba em alta. Gente, por que não? Por que não você? Eu já vi tanta gente lá aparecendo naquela aba do em alta por um dia, criador de conteúdo em crescimento. Por que que não pode acontecer com você? Você é diferente? Eu sou diferente? Por que que não pode? Posta lá sempre seus vídeos, o YouTube vai ver que você tá se dedicando e quem sabe um dia ele não te coloca lá. Eu acredito que pode acontecer um dia comigo. E você? Gente, esse daqui foi o mais bárbaro que aconteceu comigo e eu tenho certeza que um dia pode acontecer com vocês, gente. Um artista ou alguém muito famoso pode te divulgar. Gente, isso aconteceu comigo não diretamente, mas uma atriz da Globo que fez Malhação no ano passado fez um stories da amiga dela assistindo um vídeo meu que as duas estavam assistindo. Aí nesse stories ela tava falando lá do vídeo que eu falei da Pabllo Vittar lá e do Rico Dallassan, gente, da música do Todo Dia, né? E, gente, ela mostrou o celular, ela mostrou assim, no celular me assistindo. Eu nem seguia ela, gente, pra falar a verdade, não seguia. E uma amiga minha falou, Moacir, é você, é você ali. Olha o que ela tava te gravando, ela tava te assistindo. na hora, gente, eu enlouqueci na minha casa. Porque a atriz da Globo tava me assistindo. Por que não pode acontecer com você, gente? O meu vídeo não tava nem estourado e ela achou o meu vídeo e gravou lá a amiga dela assistindo. Eu acho que eu vou até colocar aqui pra vocês. Gente, ela tava me assistindo, olhem. Olha eu ali. Então, não desistam, porque se você estiver desistindo, gente, você está se impedindo de viver algumas possibilidades, entende? Por que que essas coisas não podem acontecer com você? Por quê? Diz pra mim por quê. Você é diferente? Você é diferente de mim? Você é diferente das outras pessoas que estouraram aí? Eu gosto muito de uma frase, gente, que ela é assim. Não desista. Alguém está se inspirando em você. Então, meu amor, por mais pequeno que seu canal seja, ou sei lá, por mais que você não acredite nele, não desista, porque tem alguma pessoa que está se inspirando na sua história, no seu canal. Bom, gente, estou aqui quase chorando pra falar isso daqui pra vocês, gente. Não desistam, por favor. Quero pedir pra você que está assistindo, meu amor, mandar esse vídeo pra algum amigo seu que tem canal no YouTube, mesmo que ele não esteja querendo desistir do canal, mas manda pra ele pra ele poder assistir e ficar mais motivado ainda a postar vídeo sempre, a querer crescer aqui no YouTube, como é o nosso sonho, né, gente? Como é o meu sonho. Ou pra me ajudar mesmo, compartilha esse vídeo no Facebook, gente, vocês não sabem como vocês vão me ajudar. É sério. E vamos aí aumentar as possibilidades, né, sei lá, de alguma página achar esse vídeo, achar legal e compartilhar isso aí, o povo sair compartilhando e se inscrever no meu canal, me conhecer, vamos ajudar aí, galera. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, me siga em todas as minhas redes sociais, que estão todas aqui na tela. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, galera, super beijão e até o próximo vídeo. Tchau!